Música No instrumental Sesc Brasil de hoje, uma lenda viva, Hector Costita. Ele nasceu na Argentina, mas o saxofonista e flautista fez sua carreira no Brasil e aqui ajudou a criar o samba jazz de sotaque sul-americano. Música 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 E parabéns, parabéns a vocês, que vocês estão vindo para ouvir um show estritamente de música instrumental, que é muito raro isso, que o público se interesse por esse tipo de manifestações hoje em dia. Mas enfim, tem excepções, como essa de hoje. Essa próxima música é uma música que eu dediquei a um filho, meu filho, um deles. Quando ele era muito pequenino, tinha dois anos, três anos, as pessoas perguntavam para ele como é que você se chama, qual é que ele tem o nome, e ele se chama Mariano, mas ele com dois aninhos não conseguia falar Mariano, então só as únicas sílabas, a gente distinguia só as únicas duas sílabas, quando ele falava, como se chama, não conseguia falar Mariano Mariano inteiro. Então, eu dediquei essa música para ele, e obviamente se chama Nano. Hoje ele é um marmanjo de 30 anos, e a gente continua a chamá-lo de Nano. Mas o que é interessante é que eu tentei, nessa música, representar o que, como ele é, ele é muito alegre, muito brincalhão, gosta sempre de fazer brincadeiras, piadas e tal. Então, enfim, vocês vão notar se realmente tem uma característica específica da música. Mariano. Obrigado. 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 São mais de 60 anos de carreira e participações memoráveis, como a passagem pelo Grupo Zimbo Trio. O talento do flautista e saxofonista Héctor Costita tem registro em sete discos. Um deles, o memorável Impacto, LP recheado de arranjos que deu mais modernidade à música brasileira instrumental. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Então, meninos falaram, vai, 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 que dá tempo, vai que dá tempo, né? Dá tempo. Dá tempo. Já, vai, 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 vai... Amém. 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 Bom, esse tema também é um tema bem característico da época da Bossa Nova. Nesse mesmo ano, justamente no ano 64, foi gravado um disco no Rio, que vocês seguramente conhecem, que foi também um disco antológico, um disco histórico da Bossa Nova, que foi o Sergio Mendes, Bossa Rio. Então, um desses temas que foram gravados nesse disco, esse aqui que nós vamos tocar agora, que é ela, é carioca. Aliás, foi tirado do próprio disco e o mesmo arranjo do Sergio Mendes. Aliás, não do Sergio Mendes, o arranjo foi do Antônio Carlos Juvim. Então, vai ela é carioca. Tchau. 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 Depois de uma longa temporada no Brasil, Hector Costita mudou-se para a França, foi estudar no Conservatório de Música de Paris. De Volta ao País, juntou-se a Carlos Pieper Orquestra e Nelson Aires Big Band e foi acompanhante de Elis Regina e Wilson Simonal. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí